Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante, furtando uma lanchonete localizada na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, em Umarama. A situação aconteceu por volta das 21 horas de terça-feira. O jovem saía do local com objetos e dinheiro, quando foi surpreendido com a chegada dos policiais. A lanchonete estava fechada. O adolescente pulou o muro lateral, quebrou o vidro da janela de um dos banheiros e entrou no estabelecimento para praticar o furto. A ação foi flagrada por populares que acionaram a polícia militar. A equipe recebeu uma chamada informando que teria um furto em andamento. Deslocaram até a lanchonete. Lá eles puderam ouvir barulhos vindo de dentro da lanchonete. Na parte de trás havia um indivíduo tentando sair pela janela do banheiro com uma caixa de som com pendrive e R$ 28,00 em notas diversas. Fizeram abordagem e encaminharam ele para a delegacia. Na delegacia, nós tentamos uma entrevista com o adolescente, mas ele preferiu o silêncio. Você foi preso em flagrante lá, cometendo furto. O que você tem para dizer aqui? É a primeira vez que você pratica esse crime? O que você pretendia fazer com esse dinheiro, com esse som aí? Aos policiais, o jovem relatou que não estuda e que o pai está preso. O conselho tutelar também foi acionado na ocorrência e entrou em contato com a mãe do adolescente. Ele pretendia sair do estabelecimento com uma caixa de som, um pendrive e R$ 28,00, sendo essa a quantia em notas de papel e moedas. Estava saindo com os objetos na mão, mas foi abordado logo que ele saiu. Música Música